Vou demonstrar agora um pouco de Heavy Rain com o Playstation Move E aí, o que é isso? Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Não é? Ei, eu, eu estou aqui na frente, você está? Eu não estou aqui, eu estou aqui. Eu vou fazer isso, eu estou aqui. Eu vou? development Oh, ok? É a minha... O que é isso que eu estou fazendo? Ah, ah... Ah! Eu estou com a mão dele. A mão dele, sabe? Oh! Ah! Amém. 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 Onde ficou os pais de todas as vítimas e só descobri este telefone e uma caixa de figuras de origami. Estava precisado de descansar. não consiga dormir bem destes os homicídios do jeito como isso. Amém. Não consiga respirar com esta humidade. Espero que pare de chover depressa. Disseste que eu podia contactar-te se lembrasse alguma coisa. Posso entrar? Claro. Dá-me o teu casaco. Quer fazer alguma coisa? Sim, um copo de água. Por favor. Senta, te vou buscar. Tchau. 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 Tchau.